METE O BRITO Amor, eu sei mesmo sofrendo, que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração, o que eu vou dizer Um dia você vai ter filhos, uma família a construir Eu sei que a vida lhe dará, muitas alegrias Se acaso vier na memória, alguma lembrança de mim Tenha certeza você era, tudo o que eu queria E pelo seu amor o impossível, eu faria Perdoa, por te amar assim, perdoa Eu sei que existe outra pessoa, que pra você não sou mais nada Nada Espera, o último abraço Espera, aqui nosso retrato leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim, na tarde quando o sol se for Vai se lembrar do dia em que, não quis o meu amor Um dia você vai ter filhos, uma família a construir Eu sei que a vida lhe dará, muitas alegrias Se acaso vier na memória, alguma lembrança de mim Tenha certeza você era, tudo o que eu queria E pelo seu amor o impossível, eu faria Perdoa, por te amar assim, perdoa Eu sei que existe outra pessoa, que pra você não sou mais nada Nada Espera, o último abraço espera Aqui nosso retrato leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim, na tarde quando o sol se for Vai se lembrar do dia em que, não quis o meu amor Se um dia se lembrar de mim, na tarde quando o sol se for Vai se lembrar do dia em que, não quis o meu amor E vai se lembrar do dia em que, não quis o meu amor E vai se lembrar do dia em que, não quis o meu amor